Como encerrar uma empresa? Dicas realmente importantes para você que precisa baixar o seu CNPJ ou encerrar uma empresa no Brasil. Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para mim com pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Se inscreva e ative as notificações. Vamos ao vídeo. Para você encerrar uma empresa, primeiro, antes de você criar o destrato social para que você possa registrar, que é um documento que você vai, ou requerimento de baixa, se for um empresário individual, antes de pegar esse documento, para a gente preparar esse documento para registrar na junta comercial, nós precisamos avaliar uma coisa importante que é dívidas da empresa, se a empresa tem dívidas ou não. Por quê? Porque se a empresa tiver dívidas, você precisa avaliar porque essas dívidas podem ir para a pessoa física, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso, não pode sair encerrando uma empresa sem fazer um levantamento, sem pegar o certificado. E não é só pegar o certificado digital e fazer o levantamento da receita. Tem a questão da prefeitura, tem interpretações de declarações que às vezes não passam ali no relatório, mas tem que ser entregue de acordo com o seu regime tributário, então tem que ter a avaliação de um profissional. Nesse momento a gente pode te ajudar também nisso. Feito isso, a gente pega o contrato social, o distrato social, registramos nas juntas, baixamos depois, se tiver inscrição estadual, na Secretaria da Fazenda, depois prefeitura e qualquer outro órgão que a sua empresa tiver registrado precisa encerrar também, tá bom? O ideal é que você encerre também, antes disso, banco, faça todo o encerramento ali na contabilidade, para quando for encerrar a sua empresa você não tenha nenhuma pendência, tá? Então o processo é bem simples, se você precisar encerrar a sua empresa você pode contar com a nossa equipe especializada em baixa de empresas em todo o Brasil, os links estão aqui na descrição, é só chamar e a nossa equipe vai te orientar qual é o melhor caminho para você encerrar a sua empresa, combinado? Fica com Deus. Fica com Deus.